No fim de junho, a maioria das lojas começa a liquidar. É muito fácil ficar empolgada com as promoções dessa época. Mas antes de comprar, é bom ficar aceita ao que continuará na próxima roda, na próxima estação, melhor dizendo, né? E é para dar algumas dicas que nós convidamos hoje as consultoras Cristiane Rajão e Meridiana Graneiro. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem, joias. Bom, vocês sabem que eu já recebi aqui uma participação perguntando de onde é a minha roupa. Eu tenho duas informações. Primeiro, quem está sendo a minha personal style, style, é Cristiane Rajão e Meridiana Graneiro, que são responsáveis pela escolha das minhas roupas. E essa roupa que eu estou usando hoje é da Life. Já conversamos bem. Isso, também eu gostei, né? Bom, e agora vamos falar um pouco sobre isso. Realmente, vai chegar aí as liquidações. Eu também fico desse jeito. Você fica tentada em querer comprar e às vezes você compra coisa que não tem que comprar, que não tem nada. Então, como que a gente vai dizer nisso? Na verdade, Carlinha, as mulheres ficam muito empolgadas realmente no período de liquidação. Afinal de contas, a gente vai comprar muito mais, por menos, né? Só que o que a gente deve fazer? A gente deve ficar atenta mesmo ao que vai continuar. Qual vai ser a tendência da próxima coleção para a gente não errar. Então, são várias coisas que eu acho que a gente tem que perceber. Por exemplo, o básico. O básico, camisa branca, uma calça preta, um jeans, eles não saem de moda. Isso vale a pena investir. Vale a pena investir. Vale a pena investir. O básico, 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 o básico. E essas peças são peças muito eternas do armário. Entra verão, sai verão, a gente pode estar usando. E não cai de moda. Não cai de moda. E são peças práticas até, porque, por exemplo, fez aquele friozinho na praia, aquela marezinha, aquele clima, você coloca um cardiganzinho, um tricô e você está bem vestida e resolveu o seu problema. E hoje entra também a, o que a gente fala, antes era a onça, né? A onça. Agora é o animal print. É, o animal print. Não, não, não. Os nomes mudam, as cores. É o mesmo onça, só que é o animal print. São estampas de animais. Estampas de animais. São super eridas, né? E continuam fortes agora também no verão. E aí vem seguindo isso a história que é o quê? Hoje o xadrez, a renda, o poá, né? Que já é uma tradição. A lixa. Ela vai continuar. Poá são bolinhas. Aquelas bolinhas. Aquela roupa toda de bolinhas. É, sim. São bem muito chique, por sinal. E uma merceza. Então, hoje acontece. Essas tendências vão continuar no verão e, ao mesmo tempo, elas vão fazer parte daquela peça também, um armário que você não precisa desfazer. Você pode comprar uma liquidação porque você vai usar ela por muito tempo, né? E hoje ela está como o animal print. O animal print. Exatamente. Agora vocês trouxeram. 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 Na verdade, trouxemos duas, né? O que vocês querem? O que vocês vão falar sobre o look que ela está vestindo? Bom, o macacão é uma peça também que vai continuar super tendência no verão. Quem quiser investir no macacão, é uma peça que está super linda. E a camisa xadrez, como eu falei, o xadrez está virando um eterno dentro do nosso armário. O preto e branco também, que não sai de moda. É um clássico. Muito linda, né? A gente quer agradecer também. E é o saruel, né? É verdade. É o saruel. É o saruel. E essas roupas também são da Life. É uma das nossas clientes. E está super bonita. E acessórios também. Como eu vou investir em acessório nessa época, né? É verdade. Porque tem toda a diferença no look mesmo. Essa é a Hannah. A Hannah. A lindíssima. A viu, Hannah? Essa roupa cai muito bem com você. Aliás, aproveitando e falando de cair bem com você, como saber que essa roupa não fica bem para você? Para não ficar assim. A dê na roupa está super na moda. Exato. Está numa liquidação ótima para você comprar, mas não tem cara para ver com você. Mas você não entende. É. E aí, estava comprando e não usando. O macacão comprando ou se usa, fica quieto. Exato. Então, como que a gente pode ter essa noção? Bom, no caso do macacão, nesse caso do macacão, a gente tem que tomar os seguintes cuidados. Ele é um macacão, ele é mais amplo na parte de baixo do quadril, né? Porque ele é o saruel. Então, as pessoas que têm um quadril muito largo devem evitar. Outra coisa que deve ser evitado. No caso do xadrez, as pessoas perguntam muito. O xadrez engorda depende do que? Da diferença dos tons. O preto e branco, ele pode ser que ele dê uma certa amplitude mesmo. Porque as cores são muito diferentes, elas batem. Agora, se fosse um cinza com preto, que são cores que fazem um tom sobre tom, já não engordam. Então, a gente tem que, além de conhecer muito o nosso próprio corpo, saber qual é o seu biotipo, a gente tem que tomar esse determinado cuidado, né? Ao mesmo tempo, o macacão alonga a pessoa, né? A gente tem que ter cuidado, sim. Mas ele também deixa a pessoa mais alongada, né? A pessoa aparenta ser mais alta. Isso é interessante. Então, aí vestir o vestido. Vestir o salto. É muito bonito. Tem mulher alta, que eu já percebi que essa mulher é funha de colocar um salto. Eu acho que sou alta. E é tão bonito, né? Ah, é tão bonito. Que é tão lindo o salto, né? É verdade. É verdade. Bom, vamos chamar outro modelo? Vamos. Nossa, tá lindíssima. Tem alguma outra peça que é bacana, né? É um tricô e ela ficou com uma sua posição que é vestido por baixo, vestido longo. Então, ela pode usar de várias formas, né, esse vestido. Até nós usamos muito o tricô. Por quê? Porque ele muda a roupa. É uma peça que você pode ter no armário. Tanto para uma noite só o vestido, com uma sandália bacana, ao mesmo tempo ela pode ficar um pouco mais espojada com o tricô por cima. Pode ficar. A música é um vestido. É um vestido. É um vestido. A gente pensa. É um vestido que jogou o tricô por cima. Utilizou o cinto, né? O cinto também é a cintura marcada. Ele é muito bom. É interessante. O sapato é de onça. E ficou demais. Não. Ele é para dar mesmo um look. Ah, um look, assim, alguma... Uma peça diferencial mesmo. Uma peça diferencial. Uma peça diferencial. Ela é uma peça diferencial. Ela é o trabalho.